Eu quando comecei a cantar profissionalmente, vivia com a vontade danada de fazer sucesso. Até que esse sucesso apareceu. Oh, deixa que diga que pensem que fale. Por causa desta música, é que eu estou aqui, é que eu existo, graças a Deus. Diríamos que essa música é um pré-rap. Um prenúncio do que viria a ser o rap, o hip-hop. Era bom alfaiate, trabalhava bem. Antes de ir para a alfaiataria, eu era engraçado. Quando é que você começou a descobrir que cantava? Encontrei hoje cedo no meu barracão Minha roupa de conde no chão Fantasia de plumas azuis Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim O Jair foi para o Cabaré Urca Falei, onde é que fica isso? Está generosado Falei, eu botei a mão na cabeça Ali não dá Ali é mancada Periquete, periquete, uá Siena, lojina Periquete, babá Periquete, periquete, uá Siena, lojina Periquete, babá Aquilo que eu chamo de música universal O Jair, assim como ele e Regina Eles tinham um estilo deles Assim deles, mas ao mesmo tempo Semelhante ao mundo Vamos, carioca Sai do teu sono devagar O dia já vem Vem barril O sol já vai raiar Diz que vem, negão São Jorge Teu padrinho Te dê cana Pra tomar Xangô Teu pai Te dê Muitas mulheres Ele nunca, ele foi sempre apolítico E era um movimento também que Você não tinha artistas negros envolvidos também Pra andar nos negócios do entretenimento O negro precisa lidar direto com os brancos Que efetivamente são aqueles que detêm os meios de produção do entretenimento O Jair foi um dos primeiros artistas brasileiros A ir pra Angola, a ir pra África Fazer a travessia do Atlântico de volta Senhor, ó Senhor Agora eu sei Que eu também tenho um rei Nosso rei chegou de noite Pra poder nos visitar Que beleza Aí uma amiga minha falou Olha, você viu quem tá ali? Falei, é o Jair Falei, é ele E ela paquerando o Jair, né? E aí eu fiquei assim Falei, bom, eu vou ficar na minha De repente o Jair piscou o olho, né? Eu falei, acho que é pra mim Você falou que junto comigo não mais desfilava Que se a minha escola perdesse você não ligava Vendo outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar Comissão, jogadora presente Falou que o meu samba ia ganhar Não dá pra explicar o Jair O Jair é inexplicável Segura o original Ai, como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver Vilma dançar Dançar com o seu estandarte na mão Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma